Para fazer algo, a sério, para transformar algo, é preciso mover-se. Há uma certa ideia de que não te podes perder, não é? Mas é importante aprender a perder-se. O teatro é a minha raiz, é o lugar onde eu moro, onde moro e onde quero morar. Então, a minha raiz está aí e de aí olho para o mundo. Então, a gravidade do pássaro, a gravidade ele vê-la. Há este binómio enraizamento e movimento, tudo isto faz parte de nós, não somos só uma coisa, somos feitos deste equilíbrio-desequilíbrio, não é? Super importante. Eu só encontro equilíbrio se eu tiver coragem de desequilibrar, não é? E então, na gravidade e na leveza, há também essa duplicidade de descobrir os meus pontos de enraizamento e também os meus pontos de expansão. Então, a proposta deste projeto é criar uma peça em parceria entre duas performers, Peppa McCoy e Joana Pupo, que a certa altura resolve entrar num diálogo de criação com Ana Wolf e tudo começou com uma pesquisa sobre o enraizamento através de exercícios corporais. Quando iniciámos esse diálogo com Ana Wolf, Ana Wolf disse-nos, ok, boa, fantástico, mas há que sair da vossa esfera, há que ir à procura de histórias e daí surgiu esta necessidade de ir à procura de histórias de migração que tivessem a ver com outros corpos, com outros testemunhos. Concretamente não sei, estou pensando, é muito difícil pensar em caminhos concretos, por o fato de ter saído do lugar onde um nasceu. Quando nós entregamos todas essas coisas, um centro de energia, uma forma de olhar o mundo como artistas, tem que nos servir também para encarnar essa visão quando olhamos para outro ser humano. E neste caso, outro ser humano tem que ver com imigrantes, com pessoas que migram por muitas razões, podem ser políticas, podem ser razões pessoais, e como todas essas razões vão resonando em nós, e evocam a nossa própria condição da diferença, de ser diferentes. A transformação que acontece quando a gente deixa o familiar, o lugar que conhecemos e aquele lugar onde a gente nasceu, ao sair daí, provavelmente tudo o que se abre nos expande a nossa visão de mundo, nos permite ver além, como estava a dizer, Ana, da pessoa ou da própria condição, e nos permite também estar mais em contato do que nunca com a própria condição. Então, eu acho que esse, de alguma maneira, paradoxo, entre o distanciamento da própria condição, por, de repente, ver que o mundo é gigante, e que as possibilidades e as mentalidades e as maneiras de fazer e de sentir, nunca se podem pensar como humanas, como se fosse uma coisa abstrata, senão na sua especificidade, na sua diversidade cultural, identitária, de qualquer gênero, ao mesmo tempo que mais nos conecta com a própria condição enquanto indivíduos também. Não somos nós. Há poucos caminhos em Ceuta. Há gente que corre a risco em Tanger. Na porta de Tanger, há muito risco por aí. Eu diria que nós descobrimos que esse lugar de vulnerabilidade em que tu te pões é espetacular, tem um potencial brutal de transformação. teres a coragem de colocar nesse lugar vulnerável, frágil. Mas, ao final, he podido. Por quê? Porque he encontrado um sítio em um caminhão que tinha um cajón com 70 ou 80 centímetros e cabia assim. A minha maestra, com isso de olhar e não olhar, e que às vezes olhamos e não olhamos, quando eu era pequena, ela sempre falava, se tu perguntas a outra pessoa como estás, como estás, tu tens a responsabilidade de escutar a resposta. Se não, tu não perguntas. E se a resposta, tu não gostas da resposta, tem a responsabilidade de fazer alguma coisa. Então, também, às vezes não olhamos porque não queremos, mas quando olhamos, eu acho. E por isso também o teatro, não? A forma que escolhemos fazer teatro. que queremos olhar e queremos tomar pegada a responsabilidade de o que estamos vendo. E aí, mamã, a chegado o ramadão. E aí, válida, te he deixado sola. E aí, mamã, tenho muito o que dizer. E aí, válida, não há nada que perder. E aí, mamã, eu tenho que sufrir, eu sinto, estou só emigrando. eu sinto, estou só emigrando. E aí, mamã, eu tenho que sufrir,